Naquela mesa ele sentava sempre, me dizia sempre pra viver o melhor Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de pó Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída, não doía assim Agora resta uma mesa na sala, hoje ninguém mais para pro seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Aquela mesa tá faltando ele e a saudade dele, então ia sa cuidar de mim Luriu agregando ele e a saudade dele tá da suicida Óh! Agora! ién